Malhação Sonhos, 2 de agosto, segunda-feira. Sol se anima com a presença dos amigos. Pedro diz que é um por todos e todos por um. E soltam o som. O advogado confessa a Henrique que está cuidando do caso de Bete por interesse. Ele vai falar com Gael sobre Bete e diz que arrumou uma visita para Sol ver a mãe. Duque e Henrique se estranham. Bianca pede que os dois parem e Duque dá um super beijo em Bianca. E diz, bom ensaio para vocês. O advogado diz que seu filho está encantado por Bianca e Gael. E Gael diz que Duque é como se fosse um filho para ele. Sol fica sabendo que vai conseguir ver a mãe. E meio que expulsa a turma da ribalta de sua casa. A turma diz que Marechal é mesmo muito longa. E Lincoln fica sabendo que Sol vai ver sua mãe hoje. Lincoln também está revoltado. E o Wallace e ele agradecem o advogado. Dentro do carro, ele coloca seus capangas atrás de Simplício. Duque tenta espiar a peça. E Jade também coloca fogo nos ciúmes dele. E dá a dica que ele entre e fique no fundo, escondido, vendo o ensaio. Duque observa a peça. E acaba sentando ao lado de Henrique. E já é chamado a atenção. João diz para ele deixar seu telefone, que ele filma tudo. Duque é posto para fora. Jade diz que já sabe como tirar Bianca da peça. E aí cobra Caenci que se Jade for a Julieta, também terá que beijar Henrique. Jade pergunta se isso é ciúmes. E o beija. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você chegou até aqui no meio do vídeo, não deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, vai lá e faz tudo isso agora, porque ajuda muito o nosso trabalho. Ah, você também agora pode se tornar membro do nosso canal. E está recebendo os vídeos antecipadamente. Então clica lá, gente. Seja membro. Sol vai visitar a mãe. A sua bolsa é revistada. Quando Bete aparece, Sol está sem chão. Bete aconselha a filha a aceitar a ajuda de Gael e diz que orgulho não adianta em nada. O Wallace percebe que Ruivo está com ciúme. E na academia, todos falam que ela está morrendo de ciúmes. Sol diz que o Wallace está lhe ajudando. As duas se despedem. Pela manhã, o Sol diz que fará faxina no lugar de Bete. E todos se preocupam com a escola e a ribalta. Gael diz que terá uma conversinha com o Sol. Renê convida Dandara e João para passar um dia na praia, no sábado. João diz que já sacou que o pai só quer ver a mãe de biquíni. Sol insiste em trabalhar no lugar de Bete. Diz que ela não pode perder suas faxinas. Gael diz que Bete sempre esteve com ele nos seus piores momentos de sua vida. E tenta convencer a menina a ir morar com ele. Ele diz que ela tem que estudar e tem a ribalta. Sol acaba convencendo ele que precisa garantir as faxinas de sua mãe. Dandara, ao descer do carro, prende sua saia, que rasga. Dandara quer saber de Sol. E Gael não consegue falar coisa com coisa olhando as pernas de Dandara. Karina conta ao Wallace que o Sol está fazendo faxina no lugar de Bete. O Wallace vai à casa de Gael ajudar Sol. Sol diz que o sonho acabou e que vida de pobre não pode ter esses sonhos. João convida Pedro para ir à praia com eles. Pedro chega à casa de Gael cantando muito. E convida Karina para ir à praia com ele. Gael diz que também vai, então, com suas filhas e germos. Dandara, Renê e João cantam na praia. E Renê confessa a Dandara que quer ficar com ela, reatar o que eles perderam. O Wallace diz que também vai visitar Bete com Sol. João faz castelo de areia e fica feliz ao ver Karina e Pedro. Logo atrás, ele se surpreende ao ver Gael. Renê também não acredita.